Por gentileza, cuidado com a mão na lente, ok? Aí, por favor, obrigado. Glória a Deus. Pega o que o senhor gosta de me coletar, não? Hum? O senhor gosta de me coletar. Pegar? É. Nós irmãos, sua paz, Senhor. Amém. Aleluia. É o pastor Jairão, bom ele vir. Tem que falar com ele o dia todo, mas ele não veio. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Os abelos de astros, os apóstolos. Essa mensagem vai ser curta. Vamos saber no capítulo 5. Manda a Deus. Por favor. Fiquei feliz com ter que ter muita irmã, né? Que foi mantida pelo senhor. Eu já passei situações bem parecidas, né? Manda a Deus. Que a pessoa me encontrar e trazer o que eu estou precisando. Isso é Deus mandando ajuda para todos nós, não é verdade? Manda a Deus. Mandava manar no deserto. Manda a Deus. Mandava através de povo. Comida para Elias. É engraçado você estudar a omitologia. Vocês vão ver que a fêmea dos corpos, ela não alimenta ninguém. Se eu tenho ideia, até os filhos dela não são alimentados por ela. E tiveram que alimentar Elias. Para você ver como Deus, Ele interfere na natureza para nos abençoar. Graças a Deus. Seria a palavra com vontade do irmão Alívio? Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Atos dos Apóstolos 5, versículo 34. Não será uma mensagem longa e nem teoria. Ó graças a Deus. Eu mando um abraço para os irmãos do Marca Divina. Obrigado pelo congresso. Amém? Ó graças a Deus. Aí para agradecer o que eu falei com o pastor que vamos trazer no seu lugar a Triana, o Ministério Marca Divina para estar com a gente. Louvado seja Deus. Ela vai estar na quinta que vem. Espero, Senhor Jesus. Atos 5, versículo 34. Quantos acharam aqui também? Ó graças a Deus. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar. Diz assim, o conselho de Gamaliel. A igreja repita Gamaliel. Mas levantando-se no conselho de certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por o povo levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes, homens israelitas, acautelados a respeito do que a veja e fazer com esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e a este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e depois não lhe deram vidro e foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deles levantou-se Teudas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo a próximo, mas também expereceu em todos, e não lhe deram unidos e foram dispersos. Agora eu digo a vocês, tá de nome desses homens, hein? E deixai-nos porque, se esse conselho é a obra de um homem, ele vai se desfazer, mas se é de Deus, não poderei se desfazê-la. Para que não aconteça de vocês serem achados, combatendo contra Deus. E concordaram com Ele, chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem mais o nome de Jesus, e os deixaram ir. E a igreja diga amém. Amém. Ou sentem-se em nome de Jesus. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui, é nada mais nada menos do que um cumprimento profético. Jesus Cristo disse em Mateus, no capítulo 23, que ele enviaria sábios e escribas para pregar a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada mostra uma realidade que o Evangelho de hoje não mostra. Que seriam os cristãos expulsos das sinagogas, que eram os tempos oficiais da época, seriam apedrejados, seriam odiados, e isso é uma coisa que o Evangelho não prega. Mas fala uma frase, que já se expulsa, que me chama a atenção, é que a igreja que o mundo ama, é a igreja que Deus odeia. Vale-se o seu coração. Se Deus odeia o mundo, e se essa igreja anda nos padrões do mundo, para agradar o mundo, e trazer o mundo para a igreja, a igreja fica mundana, traz eles para a igreja, e a igreja continua mundana, no mundo da perdição. com o que eu falei hoje, não adianta chamar a instituição, carregar a Bíblia, se você não vive uma vida cristã autêntica. Nós vamos estudar hoje, sobre o homem chamado Gamaliel. Quem é Gamaliel? Gamaliel vem de duas expressões hebraicas, Gamaliel quer dizer presente, recompensa, El quer dizer Deus. Quando você fala Gamaliel, você fala Dan, juiz, El, Deus. Quando você fala Gabriel, você fala Keter, que quer dizer varão, El, Deus. Quando você fala Gamaliel, quando você está falando Deus, é a minha recompensa. Esse homem, no primeiro momento da vida dele, era neto de Hillel. Hillel era um dos grandes rabinos que o taipa, fundador do maior instituto, que concorria com o Tishamaik, era um instituto bíblico muito respeitado. Ele tinha o título de Dr. Onoris. O que quer dizer isso? Ele seria o Edmundo Hagai hoje, por exemplo. Um homem que tem verdadeira ideologia. Ele foi glota da cidade de Tasso, um dos três grandes pontos de conhecimento do tempo antigo, que era Alexandria, o Egito, a Tênis, a Grécia, e Tassi, uma cidade grega da Sicília, aonde foi fundado o instituto. Gamaliel é um dos sete indicados para ser um grande mestre. E ele, na lista dos mestres dele, seria o grande mestre. Se você pesquisar no Google, colocar grandes mestres do judaísmo, vai aparecer do primeiro até o século XXI. você coloca no primeiro século. O primeiro é Gamaliel. Gamaliel é nada mais, nada menos que também ele foi um príncipe de Israel. Ele chegou a colocar a capa brilhosa que Salomão colocou, e estava escrito aqui Nasser. E Nasser quer dizer não se prostrará. É um príncipe. Ele era um homem superior a Nicodemus, superior a muitos outros. Ele vive aqui no templo de Caifás e Anais, dois corruptos miseráveis, que estavam dominando o judaísmo naquele tempo. Gamaliel já ouviu falar. Ele era mestre de Paulo, e mestre de Estêvão também. Gamaliel soube que Estêvão se desviou da fé judaica, e que foi apedrejado pelos judeus furiosos da época. Gamaliel, diferente da maioria dos judeus, era um homem pacífico, era um homem manso, era um homem, irmãos, que hoje eu vou falar para vocês sobre consciência. Repita, consciência. Alguma coisa da nossa consciência interage com a nossa natureza e desperta uma revelação. Quantos creem assim? Diga a mim. Por exemplo, uma pessoa nervosa, irmão, costuma jogar na sua cara aquilo que você faz. Eu já vi Deus nos aímpios. Está falando comigo? Você está errado. Está bom, cara? Isso não é coisa de crente, não. Todos já ouviram isso? É verdade? A consciência dele se utilizou do temperamento nervoso para poder falar a verdade. No caso de Gamaliel, vocês vão ver que foi o temperamento manso de Gamaliel que fez ele ver uma verdade. A palavra consciência, irmão, tem muitos aspectos gregos, dele é silenteza, que quer dizer que você conhece você mesmo. Por exemplo, eu, que já fui ator no passado, já tive que pintar cabelo, alisar cabelo, usar peruca, usar lentes azuis. Quando eu me vi a primeira vez loiro, eu tomei um susto para isso. Eu não sou assim. Olhos azuis. Cabelo vermelho, entendeu? Dependendo do papel que eu tive que fazer, a segunda vez. Então, a consciência da gente, irmão, sabe quem olha os sonhos. Ela esbofeteia você todo dia. Todo dia. Todo dia. Você não é tão honesto como você tem. Eu não sou. vai ter ministérios milionários e vão para o inferno. Mas ele compara a vida cristã, irmão, com um relacionamento que o homem leva a sério. Quando ele ama a esposa dele, ele se dedica à esposa dele. Pode aparecer dez mulheres mais bonitas, não interessa para aquele homem. Não interessa mergulhar no relacionamento que eu tenho com a minha esposa. Gerar filhos com ela e viver com ela. Ela é rabugenta, mas é minha esposa. Não é tão bonita, mas é minha esposa. Então, irmãos, é o caso dos crentes. Hoje, eles não se aprofundam na vida cristã. Nada. O que é nadar? É viver com o Gamaliel. Ser um grande pregador, ser um grande escritor, quem sabe os livros mais vendidos da época de Gamaliel eram os dele. Ele seria o que você pode classificar como um cara. Ele foi, se você não sabe, líder do Cinebro. Foi um líder, um pastor convencional, um grande teólogo e ele vai ver agora o que está acontecendo em Jerusalém. E ele vê Pedro, Tiago e João e os irmãos sofrendo por causa do Evangelho. Ele ouve Pedro e dizia assim, julgarem entre vocês mesmos, vocês que se dizem grandes mestres e altos intérpretes da Escritura. convém agradar a Deus ou aos homens. O Cristo que vocês mataram, Deus ressuscitou dentre os mortos. Ele fez isso para a reivindicação de Israel. E ele ouve um preguiço. O que é ele para falar desse jeito? A consciência dele dizia assim, você lembra de Gelias, Miquelias, Amós, homens que não tem alta capacidade, mas tem o Espírito de Deus. Aqui, irmão, começou a mexer com Gabriel. A mente dele, no ano passado e no banco de dados de Gabriel, ele conheceu homens como Teutas e como Judas que levantaram movimentos grandes até maior do que o que Jesus. Você não sabe, Jesus era um grande mestre, mas só 12 andavam com Jesus. Igual muitas igrejas que você veia na divisão. Multidões vão lá querendo peças, querendo cura, querendo vitória e prosperidade. Quando o pastor fala assim, vem para cá os membros da minha igreja, vão dar 10% da multidão. Então, apesar de Cristo ter sido um mestre, um messias, outros falsos messias eram superiores a ele. Porque o máximo que Jesus teve de membro no colégio apostólico dele foram 82 membros e depois alguns nem quiseram mais seguir Jesus. Depois até Pedro negou Jesus. Não é verdade? Júlio. Então, irmãos, Jesus, você pode entender hoje um homem que quer servir a Deus, que não quer o avó, que não quer grandeza, que serve a Deus por amor. Mas muitos querem ser como Camariel, irmão. Tem aquela mente formal. Entendeu? Ele tem aquela mente institucionalizada, tradicional. Ele é aquela pessoa que tem do que ele aprendeu no passado e aquilo. E hoje eu ouvi um camarada do livro que a Sabô falou o seguinte, olha, bem-aventurados são aqueles que têm a mente aberta que eles possam te aprender. Eles não têm a mente aberta, só que é o seguinte, não embula tudo. Entendeu? Minha mente é igual a peneira, quer falar? Fala. Mas você vai ouvir o que você quer alguém lá. Pode falar. Eu converso com gente de outras religiões, por exemplo, fiz amizade com uma moça esses dias que é da cultura racional. Eu, como um bom pescador de um zóio, não vou imitar a pessoa, não vou debater quanto ela sabe. Eu falei pelo seguinte, você crê que Deus existe a falar? A suplementidade? Sim, a suplementidade. Ora a suplementidade. Fala assim, o Pai, que Ele é Pai de todos. Guia o meu coração, guia o meu caminho. Eu quero te servir, me mostra onde é o caminho e Deus vai te mostrar. O que você está vendo amanhã dos capítulos 5 é um absurdo. Você vê Pedro, que mal, mal, Samuel Aramaico, Tiago, João, pessoas muito calma, que não tem nada de grego, hebraico, nada disso, mostrando a presença do Evangelho. E Camariel, falando assim, rapaz, isso, está me desafiando. Porque eu não sou capaz de sofrer por Deus e eles estão se parecendo com Moisés do Egito, com Jeremias lá na Judéia, com Amósia de Santa Maria, com Elias. Rapaz, eu estou confuso. Está cheio de gente assim, um dia eu vi, um D.D. em teologia, que quando você vê D.D., quer dizer, doutor em divindade, quando você vê PHB, é um cientista, um especialista dentro da área. E ele falou assim, se eu ver uma pessoa caída no chão, assim, olha, eu não sei o que é. Eu falo assim, o seu diploma, você bota na parede, porque só serve para a medida que apareça. se eu ver uma pessoa caída no chão e eu pego na mão dela uma pressão, eu expulso e fico de Jesus. É o que eu falei hoje. Sobre as reais manifestações do Espírito Santo. Todos os profetas que foram arrebatados, João, Paulo, eles não sabiam se estavam no corpo, fora do corpo, eles estavam bem acordados. Não tem esse monte de arrebatamento. você vê, essa igreja é obra de Satanás. Ele vinha com os profetas malignos. Eu conheci um todinho lá, fazal. É engraçado, você vê no Paquistão aquela multidão de gente e aquele homem fala assim, dança e cai aquele monte. Dança e cai. É demônio. Mateus 24, 24, diz que nos últimos dias se levantariam os falsos filhos e os falsos profetas. eles fariam sucesso e tão grandes sinais que se possível enganar os escolhidos. Você vai ver a palavra arrebatamento. É de sentidos. Atos 10, você depende assim, tem arrebatamento de sentidos e ele olhando. Ezequiel também. Paulo não tem essa caição dentro das igrejas. Salva do diabo em nome de Jesus. Vamos expulsar isso daqui. Gamaliel é como muita gente, muita letra, pouca revelação. Pelo profeta Gênero diz em Ezequiel, Deus disse, vou escrever minhas leis no seu coração. Não vou escrever nas ditadas, mas agora no seu coração. Quando vir a tentação, quando teme, você vai dizer, sai do nome de Jesus. Quando vir a tentação de matar, de roubar, de invejar, você fala, Deus não está nessa natureza e eu não quero. Agora Gamaliel não, não tem conhecimento e não tem discernimento. Não tem. É como uma pessoa que dirige até uma nave espacial, você dá uma bicicleta para ele, ele anda todo torto. Você dá ele um fusquinho, ele não sabe nem botar a primeira e pilota uma nave espacial. O que nós temos aqui, irmão, não é nada mais, nada menos do que uma religião fracassada de alguém, irmão, que não sabe defender o Evangelho, não sabe entender o Evangelho, não tem visão espiritual. E outra coisa, irmão, vamos para o inferno. a Bíblia Sagrada diz em primeiro São João 2, 20, vocês têm a missão do salto e vocês não precisam que ninguém ensine nada. Versículo 26 diz que vocês têm a missão de Deus e não necessitam que ninguém te ensine nada. Claro que não está dispensando o trabalho pastoral dos pastores, o que a Bíblia está dizendo. A mulher vai chegar, por exemplo, dentro de uma loja de roupas, ela não vai comprar aquele vestido com um sérgio de todo o tamanho. O homem também, quando for cortar o seu cabelo, não vai deixar um rabinho de cavalo aqui. Ele não vai malhar na academia, chegar aqui com o braço parecendo o Javaslé. O mundo vai falar, não estou vendo Deus ou você não. Eu já trabalhei com pessoas que se diziam evangélicas, o caso é um inferno, tem demônio melhor que se crente. Então são pessoas que têm igreja, têm curso teológico, faz parte de grupo de célula, eles têm todo o aparato da religião e Jesus está dizendo, vocês são filhos de Satanás. São João 8, 44, Jesus chama os fariseus, vocês têm o pai e o diabo e agora vocês querem satisfazer a vontade dele. Está cheio de crente, irmão, que diz, ah, eu estou na graça do Senhor e não largo o pecado. Então, se você não larga o pecado, o pecado tem você. A graça de Jesus ela é mais severa do que a lei de Moisés. Claro, porque se na lei de Moisés adultério era só adulterar, para Jesus olhar é pecado. Entendeu? Só para você olhar, não é filho? Isso já está querendo. Se na lei de Moisés, se eu roubar esse irmão, eu tenho que devolver a quinta parte, se eu te roubar em cem reais, eu tenho que devolver de cem reais. É o seu cem e mais de quatrocentos. É isso que a lei manda. Na lei de Deus, você vai para o inferno, você tem que ir até nessa pessoa e confessar o seu pecado. Irmãos, é por isso que em muitas igrejas não tem milagre. A gente, igreja, como Gamaliel, o ensino é religioso, reconhecimento, placa, nome, sucesso, likes na internet, e ó, o diabo está dizendo para trás, eu tenho que perder o mesmo lugar aí. Primeiro lugar. Irmãos, guarda a coisa na sua cabeça em nome de Jesus. Muita gente já perguntou o que quando não sair dessa igreja. Irmão, quando a pessoa bota a mão no arado, ele não deve olhar para trás. O que é o arado, irmão? O boi está ali puxando e você segura firme. Se toda igreja que um obreiro passa a luta e ele sai, ele não serve para conviver nem com a sociedade. Não serve. Quando você trabalha em uma empresa, vão ter pessoas que não vão gostar de você. Quando você mora num bairro, tem pessoas que por mais que você seja boa com ela, ela quer a distância de você. No seu Facebook, você já deve ter visto pessoas que eram seus amigos e depois você viu ele na lista de amizades para você escolher porque ele te excluiu. Pessoas que gostavam de você quando você não era crente, você passou a ser nojento, passaram a te excluir. Agora, conflitos, problemas, tem na vida humana, sempre teve, sempre teve guerra por um não entender o outro. Agora, se você sai de uma igreja porque alguém olha para você torno, se você sai de uma igreja porque, não sei, não estão me dando muita oportunidade. Você é crente de beijo, é crente estrela. Sou pastor, eu prego todos os dias na internet, eu vivo feliz, por exemplo, com a irmã que se incomoda quando não ganha a alma para Jesus. Isso é um sentimento cristão. Eu prego, graças a Deus, para quase 50 comentários no Facebook, são quase 300 mil pessoas ouvindo os meus sermões todos os dias, fora centenas no YouTube. Agora, vou dizer para vocês uma coisa, a questão não é uma questão de status, é uma questão de alertar pessoas. Deus, quando me chamou para a obra dele, ele disse, você para mim é como um exequial. eu não te dei uma palavra tanta, eu te dei uma palavra de suspiros, áis e de dores. Você pode ter certeza que você não será entregador da prosperidade. E como eu fico feliz, irmão, quando eu ouço essa gente na televisão passando a mão na cabeça das pessoas por causa de tismo, por causa de oferta e manipulando as pessoas e me dá muito dessas pessoas. Porque eu não sou verdadeiros pregadores. O Brasil está mergulhado na idolatria. O cristianismo que impera aqui é o cristianismo da prosperidade, do ecumenismo. Está cheio de pastores abraçados, de mãos dadas com o ecumenismo que é a religião do anticristo. E são eles mesmos que vão no Vaticano reverenciar o Papa. São eles mesmos que abraçam as doutrinas da Babilônia. São eles mesmos, irmão, que dizem e concordam que são os fujões da grande Babilônia. São filhos de Satanás. E o diabo se utiliza do nome do status e do potencial dele. Se dizem, eu não vi o pregador o PT gostava chamar a senhora deles de Nossa Senhora. Irmãos, é uma coisa que enoja. Uma coisa é você elogiar o trabalho do bispo, orgulho, do americano. Obrigado pela sua ajuda. Mas, mantenha a distinção. Tem uma coisa que na política tem a definição de ligação. Quem é PT, é PT. Quem é PMDB, é PMDB. quem é comigo, é inimigo. Agora, não me lembra do evangelho, não é não. Está tendo a misturar. E temos que tirar isso do nosso meio. Parar de sermos Gamaliel. Porque as pessoas vão para uma outra igreja e eles iriam com medo de tocar isso aí. Irmão, eu toco no tom dos assuntos. Entendeu? Porque eu sou um profeta. Não estou aqui para gravar ninguém. Gosto por você. Se você quiser, se não quiser, não goste. Entendeu? E hoje, um cristão, eu digo para você, crentes Gamaliel são apenas riscossos. São pessoas que têm mão deles. Eles enojam a gente com as pregações deles. Eles têm uma visão superficial da graça de Deus. Olha só o que ele fala no versículo 38. Bate em mão desses homens. O que ele está falando aqui, é o seguinte, não bate deles não. Porque Gamaliel não tinha uma natureza agressiva com o Saulo que estava. Bate deles não. Só para eles. Se isso for de Deus, vai se acabar. Mas ele não está defendendo a evangéria. Ele está dizendo o seguinte, eles não fazem parte da nossa religião. Vocês não conhecem essa história do judaísmo? Ele nasceu no tempo de éstas. Os racitins foram quem pintaram a seca dos salveiros. os fariseus, eles tinham até aqui mais de 500 sãos de existência. Foram eles que resistiram os ataques herenistas dos cremos no ano 167, quando eles queriam destruir o templo e rasgar todas as bíblias, vamos dizer assim, do templo. Eles são um povo que tinha história, que tinha teologia, que tinha mesa e se capavam por não serem guiados pelo pensamento grego, romano, da época. no meio dos fariseus não tinham uma sexualidade, não tinha dutério, dizimavam até mesmo do tempero. Era uma pessoa afirmou que estão de pés e nós. E Jesus disse, se vocês não vão exceder a eles, é para o inferno que vocês vão. Mateus 5,20, a Bíblia diz, se a vossa justiça não vão exceder a eles, os escrimos e fariseus, vocês não podem errar o rei do céu. Tem crente e você não sabe o que ele é. Mente, canta, é uma desgraça na sociedade. Eu olho no Facebook de algumas pessoas que se dizem crente, irmão, dá nojo e escuta todos eles. Entendeu? Tem uma que diz que é missionária, você precisa ver a sensualidade da camulhada. Eu falei, minha filha, se você tivesse graça quando você é bonita e tem sensualidade, o jovem ia cair nos seus pés acertar Jesus. Mas eles estão caindo nos seus pés deixando o WhatsApp, o telefone, para você ligar para ele. Entendeu? Ela é uma missionária serena. São lindas, ela foi assim. É um tempo de crentes assim, religiosos. São pessoas que não entendem a graça de Deus. E olha só, a Bíblia diz que ele tinha influência. Olha só, e concordaram com Gamaliel e chamando os apóstolos. Tentos aceitaram e mandaram que não falassem mais o nome de Jesus e deixaram eles e Gamaliel que influência, irmão. Gamaliel, vou dizer o seguinte, ele é bem igual a Nicodemus. Essas pessoas, irmão, tem misericórdia no coração, eles dão cesta básica. Essas pessoas reviviam o presídio, essas pessoas até dão discurso moral, mas essas pessoas, como eu disse, eles nadam na graça, eles não entram dentro da graça. quando você entra dentro da graça, você entende que às vezes a sua solidão é uma preparação de Deus para você ser mais forte. Quando você está dentro da graça, você entende que o seu desprego agora te aproximou de Deus. Quando você está dentro da graça, você entende que os seus sofrimentos estão te lapidando, estão te melhorando, estão gerando força, mas se você nada na graça, é só vir um ventinho que você quer ir para o mundo. homens como o da Mariela, irmãos, tem o coração entre espinhos, o coração dele está entre os pedregais também, não existe luta, são veramente intelectuais, apesar de toda influência, se ele diz assim, eu sou cristão, ele não teria coragem de dizer isso, porque eles iam lançar ele no meio dos irmãos e iam açoitar. Isso eu quero dizer, irmãos, às vezes na balança da nossa vida, o que vale mais? Meu namor, minhas amizades falsas, e as amizades do mundo são todas falsas, pessoas que querem tirar você da presença de Deus, querem te levar para a botella, querem te levar para a prostituição, para a notícia, são todas falsas, eu não quero amizades assim não, entendeu? Vocês querem cuidar, porque vocês não vão influenciar não, são eles que vão te levar para o mundo outro. Então, irmãos, guardando essa lição sobre a Mariela, devemos sim ter status? Sim, me lembro do meu falecido professor, Bairos Muno, que nos deu cursos de liderança, ele disse, se utilize da sua influência para pregar o evangelho, se você é um grande empreendedor, coloque na frente do seu comércio, até aqui, veja o do senhor, entendeu? Você é, por exemplo, um grande jornalista, termina a sua participação, olha, até aqui o senhor ajudou, podemos tudo naquele que nos fortalece, sempre deixe alguma coisa que sinaliza você para o lado cristão, agora tem pessoas, esses dias eu vi um destacado esportista, que hoje é um técnico de vôlei, e estava lá um cantor góspel, mas eles colocaram simplesmente, fulano de etapa cantor, não colocaram nem cantor cristão e nem góspel, simplesmente cantor, porque se colocar góspel ou cristão, recado físico, irmãos, hoje em dia vivemos a época dos agentes secretos de Deus, eles só são crentes da igreja, porque se alguém descobrir na igreja que ele ou ela pega, ou ele ou ela é pastor, ele ou ela canta no grupo antigo louvor, ou dá aula só a física não, alguém vai falar, mas por que que aqui você é tão diferente? Alguém vai te dizer, e eu já passei por isso, entendeu? passei por isso, era um crente violento, entendeu? E a pessoa fala, rapaz, você coloca uma roupa que é um crente, um rapaz falou, eu me assustei quando eu vi você, rapaz, o rapaz falou comigo, me assustei, porque eu esperava viver você de 2003, bom, dos anos de 2008 a 2010, era um crente difícil demais, e foi apanhando na cara dos índios, quando os índios falavam, você tem que mudar, acertou, por que que é um rapaz ser crente? e eles espalhavam tudo e agora, quando isso se espalha, que aí a nossa vergonha aumenta, e a gente fala, ou eu mudo, ou eu vou direto ouvir, vamos pensar nisso, irmãos, crente Gamaliel tem nome de bênção, crente Gamaliel, tem status, tem nome, conhecimento, só que não tem a graça de Deus, eu prefiro ser um Pedro, caldo e pescador, sofrendo Jesus, e a sabedoria de Deus e ir para o céu, quantos querem ser como Pedro, aqui de Gamaliel, Gamaliel morreu, 20 anos antes, da destruição do tempo, Deus deu bênçãos para ele, como por exemplo, dele saber que Paulo, se converteu a sal, eu creio que ele leu, alguma das cartas de Paulo, nossa, como meu discípulo cresceu, e Deus não deixou ele ver, o tremendo desastre, que viria 20 anos depois, pessoas assim, irmãos, eles são abençoadas na terra, tem pessoas ímpias, que você fala, nossa, essas pessoas, nossa, eles parecem mais abençoadas do que eu, mas essas pessoas não vão andar ao céu, e não vão alcançar a chamada, que Deus tem na sua vida, lá depois da sua cabeça, uma tonta grande chamada, exige um grande sacrifício, repita para o seu irmão, toda a chamada, exige um grande sacrifício, você pode pegar qualquer pessoa, que estudou, por exemplo, sei lá, culinária, camarada, é um grande currê hoje, ele teve que aprender a fritar ovo, ele teve que aprender a fazer arroz, fazer bancarvão, entendeu? Então, foi uma pessoa, qualquer musicista, se você pensasse com Beethoven, com Mavarotti, com grandes cantores, ele vai dizer, rapaz, foi um caminho, duro até aqui, então, você quer o código, então vai para a corrida, porque Deus vai te levantar, amém? Vamos pôr de pé, irmão de Jesus, Deus, oremos ao Senhor, Santo Deus, em Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor, pela tua palavra, que falou conosco, sobre a fraca visão espiritual, de que é a Maviella, nós não queremos ser religiosos, o Senhor, uma vez, disse para a igreja de Éfeso, ou se arrepende, de não me amar, como deveria me amar, ou eu tiro o seu lugar, do meu reino, não queremos mais perder o que já investimos no teu bem, não queremos que a igreja passe para outro pastor, nem que o nosso cargo passe para outra pessoa, porque nós sabemos o que acontece, quando o Saúl sai para Davi entrar, Saúl é vomitado da tua boca, Saúl é despedaçado pelos filhos de Deus, não queremos ser destruído pelos demônios, queremos ser currados pelo teu Espírito Santo, usa o Senhor cada vez mais, nos ajuda a nos converter, nos perdoe, meu Pai, pela nossa fraqueza espiritual, em nome de Jesus, nós oramos, amém, palmas para o Senhor Jesus, e fizeram desse mensagem, vai estar no canal, amém, agradeço a vontade, amém, 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 amém,